Eu sempre dancei desde os meus 5 anos de idade, e chegou um dia que eu já estava na faculdade, formei a educação física aqui em Guaiacompa, e chegou um convite para me coreografar uma música do Gabriel Gava, que era Fiorino, na época, em 2011, final de 2011 e início de 2012. Aí o Evandro Barros, que era aqui, que na época era assessor do Gabriel lá, me mandou uma música, tinha que mandar assim, mandava uma música no CD, era guia ainda, aí eu tinha que filmar, colocar um CD, mandar para ele, no dia que eu... Falar para a meninada de hoje o que é que é um CD, você nem sabe. Mandamos, aprovou, aí eu fui na Ingoiânia, no chão do Gabriel, conheceu o Gabriel, e o Evandro Barros falou para mim, a gente podia fazer algo diferente, mas não era tudo, eu falei, vamos, estava na época daquela dança da galera, não posso estar? E eu fiz a minha própria dança da galera aqui, então deu 854 pessoas, dançando o Fiorino que o Gabriel veio, a Novo veio, comprei, foi muito incrível, foi muito massa mesmo. Aí o Gabriel falou assim, você vai coreografar o meu DVD, é daqui duas semanas lá em Goiânia. E as belarigas do Fausto, como vão dançar. Aí eu fui, fiz o DVD do Gabriel, e voltei, tocava o exercício, eu vou para Goiânia. Cheguei em casa e eu disse, olha, eu vou mudar para Goiânia, em dezembro, era o novembro, ele vai passar o Natal, eu vou para Goiânia. E dia 27 de dezembro, eu fui para Goiânia, eu tinha uma bicicleta, eu vendia essa bicicleta, que ela tinha dinheiro de fazer, porque o Goiânia achava que eu ia viver lá com esse dinheiro. Com esse dinheiro da bicicleta. Sempre eu fui morar na casa de uma tia minha, morava lá, morei quatro meses na casa dela, até eu conseguir me estabilizar, conseguir emprego, e tudo assim, porque o Gabriel falou, vem, eu te ajudo quando tiver gravações. E era assim, quando tinha uma gravação, ele me colocava. Mas Goiânia é o berço do sertanejo, você sabe disso. Verdade. Então, na academia que eu treinava, eu treinava o Maial e o Maraíza. Aí eu disse, olha, o Maial e o Maraíza, ninguém sabia. Ninguém estava lá no comecinho, tinha chegado do Mato Grosso daquias dias. É, nem isso mesmo. Aí elas chegaram em mim, por causa do Gabriel, a gente treinava junto, né? Aí elas conheciam o Gabriel, então a gente ficava ali conversando. Elas, não, a gente vai gravar um projeto. Foi, inclusive, a Giovana que falou do meu trabalho pra elas. Eu vou falar Saraiva, que é a irmã do Exame, Saraiva. Falando, a gente vai gravar um projeto e a gente quer o seu trabalho. Só que a gente tá indo pra São Paulo hoje. A gente fazia videochamada e eu dava aula pra elas. Não, aqui no Paulo vocês têm que fazer isso, aqui vocês têm que fazer aquilo. Elas chegaram em Goiânia um dia antes do DVD. Então foi esse pedido de ensaio geral, monitorando elas. Terminou esse ensaio geral, era um dia já. Elas falaram, a gente quer que você participa mais, gente. A gente quer que você transforme.